Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então o vídeo de hoje é um Spadei e é um Spadei muito, muito, muito especial. Primeiro quem pediu o vídeo de Spadei foi a Daniela e eu vou deixar o comentário dela aqui embaixo. E por que esse vídeo de Spadei é especial? Porque é um Spadei pré-aniversário e eu não costumo ficar divulgando muito, mas aí eu falei, ah, legal, né, fazer um Spadei para o aniversário, sei lá, se cuidar, hidratar o cabelo, passar uns cremes e tal. Então eu achei a ideia ótima e um momento muito propício para fazer esse vídeo. Então eu faço aniversário dia 7 de março e eu não sei se esse vídeo vai dia 5, domingo, 6, segunda-feira, não sei, mas já está gravadinho, eu fiz o Spadei, ficou muito legal e eu espero muito que vocês gostem. Então se você quer ver meu Spadei pré-aniversário, pré-24 anos, continue assistindo. Então vamos começar lavando o cabelo e eu adoro esse shampoo da Pantene transparente, é o brilho extremo. Eu já mostrei para vocês aqui no canal, então eu começo aí esfregando meu cabelo e nossa, como eu estou bonita, né, nesse vídeo, maravilhoso, brincadeira. E aí esfrega, 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 esfrega bastante para tirar toda a oleosidade e aí bora enxaguar. Segunda vez de shampoo da Pantene que é para deixar o cabelo bem limpinho e eu gosto de fazer bastante espuma, eu uso muito shampoo e eu gosto de fazer também uma massagem, eu tento fazer igual de salão porque eu acho muito gostoso lavar cabelo em salão. E aí, cabelo enxaguado, aí eu tiro todo o excesso de água para vir com outro shampoo que é o Loiro Vivo da Natura, que é um shampoo roxo bem denso. E aí primeiro eu começo aplicando o shampoo em todo o meu cabelo e aí depois eu vou espalhar, mas bem de levinho, eu não gosto de esfregar muito o cabelo com ele porque parece que perde o efeito, então eu gosto de dar só uma espalhadinha. E agora eu vou vir com o meu sabonete de macadâmia da Natura e a minha esponjinha e vou tomar aquele banho digno de Spadei, bem relaxante, bem gostoso enquanto o meu shampoo roxo da Natura também faz efeito no meu cabelo eu gosto de deixar ele um pouquinho no cabelo enxaguei o corpo e o cabelo e vou para a máscara, essa é da Ecos de Murumuru e eu começo aplicando no comprimento do meu cabelo, já dando uma massageada para soltar os nós meu cabelo é muito fininho e faz muito, muito nó então eu gosto de começar aplicando já massageando e agora eu venho com uma escova para desembarassar completamente e eu começo desembarassando das pontas e aí eu vou indo para a raiz porque esse é um jeito mais saudável de pentear, porque assim evita dos fios ficarem quebrando então eu gosto de fazer assim e ó, ela solta com muita facilidade o meu cabelo, ele fica muito, muito macio e sedoso e eu também canto e danço no chuveiro, eu estava olhando para baixo porque a Alice estava me assistindo ela é sempre minha plateia, ela adora ficar vendo cantar, ela se anima também e agora eu vou lavar o rosto com esse sabonete da linha Tess e essa escovinha da Forever 21 porque ela faz uma limpeza mais profunda e é da Natura também esse sabonete aí agora eu vou enxaguar o meu rosto e vamos para a melhor parte do banho que é usar esse óleo esfoliante de framboesa e pimenta rosa também da Natura e eu gosto muito porque além dele esfoliar o meu corpo, ele também é um óleo e acaba hidratando e ele tem um cheirinho incrível, fica um cheiro maravilhoso no banheiro então eu esfolio o meu cotovelo e todo o meu corpo, pernas e etc vou tirar a máscara do cabelo e vou aplicar esse condicionador que eu não gosto ele é roxo também, que é para cabelo loiro, mas eu não gosto muito dele ele não faz nenhum tipo de efeito assim que eu note e o banho acabou fala que você é minha plateia, fala, fala pessoal que você é minha plateia fala assim, minha mãe nunca tomou banho de porta aberta aí hoje ela tomou até com o box aberto, vi água e já queria ir para dentro mas minha mãe não deixou não aí eu fiquei triste, porque eu gosto é de água, eu gosto de bagunça voltei e agora eu vou aplicar essa máscara preta que eu comprei lá na Liberdade para testar e é uma máscara para retirar os cravos, e aí como eu tenho cravinhos, bastante cravinhos no nariz e no queixo e é onde eu vou aplicar nesse spa day e é bem legal aplicar essa máscara, ela tem uma textura muito legal e ela supostamente é para tirar os cravos, mas depois eu vou explicar melhor e aí eu tenho que esperar meia hora ela secar enquanto isso eu vou aplicando água termal no meu cabelo porque eu acho que deixa o meu cabelo com um brilho bem bonito e aí eu vou decidir o esmalte que eu vou passar eu estava em dúvida entre vermelho, branco e preto e aí eu fico tão, tão na dúvida que eu acabo chamando a minha mãe para me ajudar porque minha mãe sempre me ajuda quando eu estou em dúvida Ô mãe! Ajude uma pisciana eu vou pintar a unha ao spa day de aniversário, né? então óbvio que a unha é de aniversário, né? e aí para o meu aniversário eu vou de vermelho, preto ou tipo branquinho e aí eu queria saber assim, por que eu vou entrar nos meus 24 anos? tem que entrar com o pé direito então eu tenho que estar... não sei mãe eu sou pisciana eu não... a gente está com vermelho vermelho? então fechou, vou de vermelho 24 a gente vai entrar de vermelho e aí decidi o esmalte vou colocar um vídeo no YouTube para assistir enquanto isso eu vou aplicando base nas minhas unhas ia falar nos meus dedos então eu vou aplicando uma base nas minhas unhas e eu não uso toalha nem nada já estou muito acostumada a fazer minha unha então vai assim, tipo, normal mesmo e aí eu lembrei que eu não podia aplicar o esmalte porque eu tenho que tirar a máscara preta da minha cara aí agora eu vou aplicar um protetor térmico esse da Lee Stanford que eu estou gostando bastante ele tem o cheiro do perfume Angel não sei se vocês conhecem mas é muito, muito gostoso é muito cheiroso e aí, hora de tirar essa máscara preta e gente, eu acabei usando ela um pouco antes do spa day tipo uma semana antes e ela não remove nada de cravo pode ver que eu estou até procurando algum cravinho na máscara mas não tem ela dói muito pra tirar ela puxa os pelinhos mas cravo que é bom não arranca nada e eu estava sofrendo ali no vídeo porque é muito, muito ruim eu já usei uma máscara de uma marca eu vou deixar aqui embaixo pra vocês que ela dói pra remover porém ela tira todos os cravos tipo uma máscara incrível e aí chega de sofrência agora eu vou passar esse tôlico da Clinique que é pra pele de normal a seca e aí eu gosto muito dessa parte porque o tônico faz uma limpeza profunda e aí pra dar uma acalmada na pele eu vou passar essa água termal da Vichy que eu gosto muito e estava muito calor então é super refrescante e eu gosto de deixar a água termal secar sozinha então eu faço um ventinho na cara e aí eu vou vir com esse creme da Vichy que é o Night Detox ele não tem antirruga nem nada ele é só um creme hidratante e ele faz tipo um detox no rosto é muito gostoso e a pele acorda tipo super iluminada no dia seguinte o creme pros olhos é esse da RinoD que eu ganhei e tô gostando bastante ele hidrata super a área dos olhos e ele é um creminho bem denso então você sente que tá hidratando aí eu aproveito pra fazer uma massagem ao redor dos meus olhos porque aí eu já passo na pálpebra e tudo mais já mexo com a circulação e por último o Bepantol Derma que é pros lábios porque eu não conheço nada que hidrate tão bem quanto o Bepantol Derma e agora o Body Splash da Victoria's Secret pra ficar bem cheirosa e eu gosto de aplicar em mim e também na minha cama porque depois eu vou dar uma deitada e tá cheirosa e bora fazer a unha e esse é o último passo do meu spa day porque depois que eu faço a unha aí eu deito na minha caminha assisto uns vídeos e não faço mais nada eu simplesmente relaxo e aí como vocês viram eu escolhi eu não, a minha mãe o esmalte vermelho pra começar bem esse ano novo pra mim esses 24 anos e esse é o nome do esmalte tá aí na tela pra vocês bom meus amores então esse foi o meu spa day pré 24 aninhos ah, deixa eu mostrar minhas unhas pra vocês que eu não mostrei no vídeo e olha que cor mais linda esse vermelho ficou show eu demorei um pouquinho pra decidir na hora porque eu sou indecisa sou psiana nata tá, então eu fiquei com tinha muitas opções e aí eu pedi ajuda pra minha mãe porque ela sempre me ajuda que eu sou muito, 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 muito indecisa mas então a gente acabou escolhendo vermelho pra entrar com vermelho né, nesse ano novo que vai começar pra mim então eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo fiz com bastante carinho se você gostou por favor não esqueça de clicar em gostei é muito importante pra mim e se inscrever no canal estamos chegando nos 3 mil inscritos uhuuu brincadeira e também não deixe de me seguir nas redes sociais o meu instagram é arroba barbara bov e snapchat babi bov babi com dois is e no facebook blog barbara bov um beijo e até mais tchau 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 tchau